Estamos de volta com Na Estrada hoje, como toda segunda-feira é dia de falar de saúde aqui no programa. E hoje o assunto, pra você caminhoneiro, pra você ouvinte, é a calvície masculina. Nós estamos na linha com a doutora Tatiana Steiner, que é assessora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia e vai esclarecer um pouquinho pra gente sobre a calvície. Doutora, diga pra gente, a calvície, quais são as causas? É carga genética? Eu já ouvi falar, não sei se a senhora pode até me corrigir se essa informação é equivocada, mas que o estresse também poderia causar a calvície. Quais são as principais causas dessa doença, se é que pode chamar de doença? A queda de cabelo masculina, na maior parte dos casos, ela ocorre por uma determinância genética, né? Dependente de fatores hormonais, em que esses hormônios androgênicos, eles vão atuar no folículo piloso e determinar essa queda. Mas existem situações em que fatores ambientais também estão envolvidos. O estresse é um fator muito importante de queda. Muitas vezes, homens que têm cabelo oleoso, alguma dermatite, a caspa, também é um fator que pode interferir e promover essa queda. Toda alterações hormonais, alteração de tireoide, principalmente. Então, é sempre importante, quando notar que está tendo essa queda de cabelo, procurar um especialista para ser orientado e poder realizar o tratamento da melhor forma. Exatamente isso que eu ia perguntar para a senhora. Como é que a gente consegue notar que está caindo o cabelo? A impressão que eu tenho é de que a pessoa, quando tem calvície, ela já descobre quando muito cabelo caiu, né? E isso acontece aos poucos. Como é que a pessoa consegue detectar? Nessa causa genética, muitas vezes ocorre quando 50% já caiu, que começa a notar porque você percebe que o cabelo está ralo. Muitas vezes, assim, essa queda genética, ela tende a começar logo no início da vida adulta. Então, com 18, 20 anos, já se nota. Às vezes, não percebe tanto a queda e sim o afinamento do cabelo. O cabelo que é grosso, ele vai sendo substituído por um cabelo fininho, até às vezes com uma cor mais clara. Isso é importante perceber se na parte de cima do cabelo está tendo essa rarefação, percebe que o cabelo, que você às vezes consegue notar o couro. Isso é um sinal importante. E também mudanças, assim, no travesseiro, acordar e perceber que tem alguns fios. Às vezes, quando puxa ao longo do dia, há uma queda maior. É normal o cabelo cair no dia, né? Tem uma quantidade de cabelo, de fios que caem, mas quando você nota que está fora do que era o seu padrão, começa a perceber em outros lugares. Então, acorda, o travesseiro está todo sujo. E, principalmente, esse afinamento, que é muito relacionado com a genética, são sinais dessa tendência. Você falou há pouco sobre caspas, dermatites, que também podem causar a calvície. E a química, né? Hoje não é só a mulher que usa muito shampoo, muita coloração, secador. Os homens também têm se utilizado bastante de química para cabelo. E eu já aproveito para perguntar também sobre boné e chapéu, se esses objetos e esses produtos, eles podem, de certa maneira, contribuir com a queda de cabelos. Então, assim, quando você fala em queda, né? Teoricamente, é lá no fio da raiz que vai cair. Então, a dermatite, a oleosidade é importante. Se está muito oleoso, que você começa a provocar essa caspa, essa obstrução do fio, porque tem essa descamação. Isso é importante e pode favorecer. Então, boné, chapéu, isso é um dos fatores de obstrução. Às vezes, não lavar, né? Então, a pessoa pode ter momentos de viagem e acaba deixando, passa dois dias sem lavar e tem uma tendência da oleosidade. Isso não é bom porque vai interferir. Além disso, daí é um outro problema, são os procedimentos cosméticos, né? Esses danos que provoca no fio. Na verdade, isso não provoca a queda dele, mas sim o dano dele ficar quebrado, dele ficar enfraquecido. Então, você acaba interferindo na qualidade dele. Então, todos esses procedimentos de muito calor, ou tintura, você vai acabar provocando um dano na haste, né? No corpo do fio. E isso não é bom e, na verdade, não é tanto a queda de cabelo, e sim a quebra dele. Ele fica quebrado, ele fica um fio opaco, sem brilho, né? Uma parada aqui no programa, já já a gente continua a entrevista. Agora é hora de atualizar o noticiário da madrugada com o Yuri Cavalieri. Na Estrada, uma iniciativa da Rádio Bandeirantes e Revista Caminhoneiro. Informação e cultura para quem vive na estrada. Você está com a Bandeirantes e Revista Caminhoneiro, na estrada. Estamos de volta com o Na Estrada, falando hoje sobre calvície masculina. Existe como prevenir? Você há pouco falou sobre a pessoa já perceber mais fios de cabelo no travesseiro, a coloração um pouco diferente, o cabelo mais fino do que anteriormente, anos atrás. E existe alguma forma de prevenir isso ou a calvície não tem prevenção? É, na verdade, assim, ela não tem o que a gente chama de cura, né? O ideal é você conseguir detectar isso mais precocemente, porque existem alguns tratamentos que vão retardando esse processo de afinamento dos fios, né? Isso eu estou falando da causa genética. Então, outras causas como exames de sangue que você descobre a tireoide, isso é possível de fazer. Então, você está em dia com a saúde, fazendo, seguindo com o médico clínico que pede os exames, você consegue descobrir essas causas sistêmicas de alguma alteração importante. Estresse também é um fator, assim, que ele é mais passageiro e isso acaba passando. Agora, a causa genética, quanto antes você conseguir detectar, melhor você tem a resposta porque você evita que o fio progrida para essa miniaturização, dele ficar tão fininho e tão ralo. Hoje em dia, do que é mais novidade, são algumas clínicas genéticas, assim que elas fazem os testes genéticos e conseguem prever da pessoa ter essa tendência da queda. E também, é uma coisa nova, mas também dizer o quanto o indivíduo pode responder ao tratamento padrão, que é com a finasterida. E vamos falar, então, exatamente sobre este tratamento, né? A senhora acabou de passar aí que é um medicamento, né? Sim. Esse é o principal tratamento, eu já pergunto também, a respeito do implante. A princípio, a gente sempre percebe que a pessoa tem um implante, então o implante não é perfeito do cabelo, né? Ele é a melhor forma, a melhor forma é o medicamento, o medicamento funciona para o crescimento de novos cabelos ou os dois juntos também seria possível para amenizar essa calvície? Sim, na verdade, assim, sempre a ideia, quando você tem ainda muitos fios no couro cabeludo, que você não tem uma área calva, sempre tenta-se fazer o tratamento clínico com o creme tópico ou com o tratamento via oral. Na verdade, assim, são vários tratamentos propostos, são indicadas, às vezes, vitaminas, tem muitas promessas milagrosas, mas, na verdade, o que hoje é aprovado pelo FDA, que é o órgão americano e que tem muitos estudos científicos, é a substância que é o minoxidil, né? Numa concentração de 2 a 5% para os homens e a finasterida, 1 miligrama. Na verdade, a finasterida, hoje em dia, ela já é usada há muito tempo com uma resposta muito interessante para a queda de cabelo masculina. Ela consegue impedir essa ação hormonal, então o cabelo que está ficando fino, ele consegue, muitas vezes, reverter e voltar a engrossar. Mas ela, na verdade, precisa ser acompanhada por um especialista, então quem tiver, notar, precisa procurar um tricologista, um dermatologista para ser orientado. Muitas vezes são feitos alguns exames prévios para ver se pode ou não usar esse medicamento. E, uma vez, quando o paciente já está num tipo de queda que progrediu muito, uma área calva importante ou entradas que estão incomodando, o transplante pode ser uma saída. Realmente, por muito tempo, algumas formas de transplante, na verdade, elas ficavam meio artificiais, parecendo aquele cabelo de boneca. Exatamente. É isso que me veio à mente agora, quando eu perguntei. Exatamente. Mas hoje, assim, procurando um médico especialista, eu acho que sempre é importante procurar ver o que se já tem uma experiência com esse tipo de cirurgia, mas existem técnicas muito delicadas e com a implantação de fios, assim, um a um, e que conseguem deixar um aspecto muito natural e que, muitas vezes, as pessoas não percebem. E hoje, assim, que eles são técnicas e que é muita quantidade de fio. Então, isso é uma das coisas que também deixa mais natural. Claro que a senhora é especialista e quem tem calvície sabe como é que é feito essa colocação de cabelos. Eu vou até falar aqui a respeito do vocábulo. Eu falei para a senhora implante e a senhora disse transplante. Qual que é o fio de cabelo que é colocado nessa parte calva? É um transplante? É retirado de um local? Colocado em outro? A determinância genética, né? Então, tem algumas áreas que têm receptores para o hormônio que causa esse problema, esse afinamento do fio. Então, não é toda a região do couro cabeludo. Então, geralmente, o que acontece... Por isso que a gente vê, né? Que sobra uma parte aqui na região da nuca que, muitas vezes, fica o fio e a área calva é, geralmente, toda na parte de cima. Isso é determinado geneticamente. Então, quando se faz o transplante, a área doadora, de onde você pega o fio para ser colocado, ele é dessa parte de trás que não tem essa determinância genética. Então, é um fio que é grosso, ele continua como era quando a pessoa não começou a sentir essa queda. Então, são os fios de trás, próximo à nuca, que são implantados nas regiões, nas áreas calvas. Para quem quer ter mais detalhes a respeito de implantes, de transplantes, de cabelo, também, essas duas medicações que, como você orientou o nosso ouvinte, é preciso, né? Para utilizá-las, o acompanhamento médico, o minoxidil e também a finasterida. E como é que o nosso ouvinte encontra mais informações a respeito de calvície e para procurar um médico, por exemplo? Você sempre pode procurar o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que além de informações para o público leigo, tenha informações de como encontrar um associado, um especialista nessa área, na região mais próxima em que ele está. Qual é o site? É www.sbd.com.br Está ótimo, então. Conversamos aqui no Na Estrada de hoje com a doutora Tatiana Steiner, que é assessora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, falando conosco a respeito de calvície masculina. Doutora, muito bom dia. Obrigada por nos atender. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.